Confira agora a palavra do especialista com Lúcio Caldeira. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. Hoje o objetivo é fazer uma análise sobre o que aconteceu no mês de fevereiro. Fevereiro foi um mês de recuperação para os preços de café. Na primeira semana de fevereiro, esse café atingiu o valor de 485. Mas a partir daí, o mercado só viu alta. Segunda semana na faixa de R$ 490, terceira semana R$ 505, quarta semana R$ 510 a saca para esse mesmo tipo de café. Ou seja, uma alta acumulada de R$ 25 por saca. Isso aconteceu motivado pela alta que aconteceu na Bolsa de Nova York. Lá na primeira semana, trabalhou a R$ 0,98 de dólar por libra-peso, abaixo de R$ 1 por libra-peso. E vai terminar o mês a R$ 1,08 de dólar por libra-peso. Portanto, acumulou uma alta no mês de fevereiro de cerca de mil pontos. A alta na Bolsa de Nova York, que puxou os preços físicos, também foi acompanhada por alta no dólar. Na primeira semana de fevereiro, dólar médio de R$ 4,26. Na última semana de fevereiro, dólar médio na faixa de R$ 4,42. Portanto, uma alta muito forte motivada pela questão do coronavírus. E aí a perspectiva de afetar a economia e o mundo de forma geral. Mas, como tudo na vida, existe o lado bom e o ruim. E o ruim é que esse dólar muito alto vai encarecer o preço, o custo dos insumos de produção. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais.